E agora vem aí uma lourinha marrenta E a gente vai brigar aqui hoje Ela vai pintar o cabelo de preto, tenho certeza Carlinha Alves, Elvis Pires Peraí, uma lourinha chama mais atenção Quando passa para o trânsito Os homens ficam de teixe na mão Minha filha, com a praia Vem uma morena que ensaia Imagina, de pio dentão Os homens ficam passando mal Eu sou a lourinha marincopada Eu fecho de caldeado Eu sou a morena da cor do pecado Nem se pega um bronzeado Morena, se eu soubesse O poder que a galera tem Eu pintava o cabelo de lá E ficava a galera também Galera, se tu soubesse O poder que a morena tem Eu pintava o cabelo de preto E ficava a morena também Peraí, uma lourinha chama mais atenção Quando passa para o trânsito Os homens ficam de teixe na mão Minha filha, com a praia Eu sou a morena de mim Eu sou a morena de mim Se tu soubesse Se tu soubesse o poder que a galera tem Eu pintava o cabelo de lá E ficava a morena também Galera, se tu soubesse o poder que a galera tem Eu pintava o cabelo de preto E ficava a morena também Galera, se tu soubesse o poder que a morena tem Eu pintava o cabelo de preto E ficava a morena também Carlinha, eu já resolvi tudo Já pintei meu cabelo de vermelho E eu já peguei meu bronzeado Mas não importa Nós somos preferência nacional Carlinha E eu já peguei meu bronzeado